o salve salve galera beleza quem tá na voz é o mas e pessoal tamo de volta com spider-man mais os morales aqui vamos lá para outro troféu tá dessa vez é como um rino numa loja de porcelana esse troféu é feito na primeira missão do game tá pessoal é na primeira missão que a gente tem aqui confia no seu lançador de teia então vamos lá se vocês gostarem do vídeo deixe um like para fortalecer o canal e vocês ainda que não se inscrito se inscreva então bora lá se segurem certinho então tá aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem deixe um like aí para fortalecer o canal e até a próxima e eu me fascina e aí